E aqui eu vou falar sim sobre filmes de super-heróis E eu falei pro meu amigo Eduardo Lopes que se Batman vs Superman fosse bom Eu ia depilar a minha barba com cera quente Vou falar de ídolo Steam da música pop Então fica com a gente porque hoje você vai conhecer a história da Adele Também vou falar de musicais da Broadway Porque tá em cartaz em São Paulo, Wicked Aqui no Clube do Pop você vai encontrar cobertura de eventos, entrevistas, notícias, opinião Então venha fazer parte do Clube do Pop Assine o canal Bem-vindos ao Clube do Pop